Que delícia, quando a gente abre a porta de uma casa e vê que ela tá toda projetada lindamente, mas muito aconchegante. É o que aconteceu hoje, foi a sensação que eu tive hoje quando eu entrei nesse ambiente aqui, que é uma casa real, é um apartamento real, vive um casal aqui dentro. E a gente veio mostrar justamente pra vocês verem a importância realmente de um trabalho de um arquiteto em conjunto com o comercial. Na verdade, a Kátia trabalha na de casa e ela é personal home e trabalha junto com o arquiteto na hora, principalmente, de finalizar tudo. A Daniela Paz, a gente já mostrou a Dani no programa, quando teve a mostra da de casa, um ambiente muito legal. E hoje foi surpreendente quando eu entrei aqui. Muito moderno o apartamento, mas muito aconchegante, cara de casinha. É difícil, porque às vezes a gente pensa, cara de casinha tem que ser aquela coisa que nos remete a coisa de voó, né? A coisa mais, sei lá, campestre. Mas aqui não, tem essa coisa moderna que você imprimiu em tudo, mas muito aconchegante. Isso, como partiu da sua ideia? Porque é um casal jovem, eles te passaram antes, foi o primeiro imóvel deles, assim, e vão morar juntos. Eles te passaram a ideia dos dois, aonde eles gostariam de morar? É assim. É assim. Só para complementar um ponto que você colocou, que a casa aconchegante nem sempre ela tem aquela cara de vó, mas de repente ela pode ter. O importante é a gente saber identificar no cliente o que é o aconchego para ele. Às vezes, para um cliente, o aconchego é ser uma casa tecnológica, uma iluminação muito indireta, uma iluminação vibrante. Mas, entrando aqui neste apartamento, neste casal, é o primeiro apartamento deles. Eles estão saindo da casa dos pais para vir morar juntos pela primeira vez fora de casa. Então, existiu um trabalho intenso com eles. Como eles nunca tinham morado fora de casa antes, nunca tiveram o próprio apartamento. Então, existiu um trabalho intenso para ler deles o que era que trazia aquela felicidade para eles, o que era que para eles era o aconchego, o que era a cara deles. Depois de feita essa identificação de perfil, a gente começou a trazer busca de materiais, busca de acabamentos, até chegar no resultado final. Hoje, o jovem tem uma vida corrida, uma vida muito versátil. Então, ora, eles querem estar em um apartamento, jogados no sofá, com videogame, só os dois, deitadão. Outras horas, eles vão estar aqui com os pais, os familiares, os avós. Então, o equilíbrio do projeto entre o muito informal e sofisticado com uma formalidade. Eles são de uma família mais tradicional, e a formalidade trouxe o equilíbrio dos materiais, como o latão, o marmorizado, que são materiais atemporais, contemporâneos, para esse clima jovem, descontraído, cores. E aí? Trabalhar com a Kátia. Faz toda a diferença, né, Jair? Faz, faz toda a diferença. A gente começa com a seleção dos objetos lá atrás. No primeiro projeto, no desenvolvimento do 3D, a gente já vai separando o que é legal em cada parte. Então, não é um trabalho que chega no final e cai de paraquedas. Não é assim. A gente já começa lá atrás quais são os objetos que vão se encaixar naquele perfil daquele cliente. E depois eu vou passando, quando a Kátia vai postando no Instagram, sabe? Umas coisas que a gente gosta. Kátia, aquele cliente que eu vou querer daqui uns três meses é esse, é essa bandeja, é esse puff. E ela fica, vou separando, vou separando. Então, não é o momento que eu chego lá e falo o que tem aqui, não sei. Não, é tudo muito esclarecido. A Kátia já vai trabalhando comigo desde o briefing, desde o começo do projeto. Mas não é sempre assim, né? Assim é bem mais fácil, né, Kátia? Quando no projeto ele já inclui e já conhece o seu trabalho e os objetos. Então, ele já inclui essa visão para frente. Ah, sim. E o gostoso de fazer esse trabalho com a Dani é essa liberdade. Ela me brifa o que ela quer e eu vou buscar, assim, tudo do jeitinho que ela está me pedindo. E no final, na hora de fazer essa montagem, ela fala, vamos acompanhando o projeto, como a gente, desde o início, né, mostra para o cliente qual é a proposta. E fica assim, perfeito. A gente segue ali na linha do projeto dela do começo ao fim. E ela dá essa liberdade. É muito gostoso. Eu vou até complementar. Muitas vezes eu penso, Kátia, eu quero colocar uma bandeja aqui com peças douradas. E ela traz uma ideia para mim que eu falo, Kátia, excelente, muito melhor do que eu tinha pensado. De fato, o conhecimento da Kátia agrega muito no final, na montagem. Eu vi que você não colocou quadros. Aqui a gente preferiu trabalhar com paredes acabadas, paredes revestidas. A gente revestiu todas as paredes. Isso. E a gente trabalhou com quadros no hall de entrada e no lavabo. Mas a ideia aqui foi trazer menos quadros e mais acabamentos. Eu acho que isso que deu o aconchego. Não que os quadros, não. Mas aqui ficou essa coisa muito aconchegante. Agora, isso aqui que é sensacional. Sensacional. E dá uma profundidade. Parece que tem um monte de coisa lá para... Todo mundo que entra aqui... A primeira coisa que pergunta é o que é isso na parede. É um revestimento. Não é um revestimento. É um brise. E atrás dele tem uma janela. Que aqui ela está oculta. A gente nem vê que tem uma janela. Mas tem uma persiana blackout por trás. Quando você levanta a persiana de trás, a luminosidade dos raios solares desenham sob o brise. Cria até uma luz e sombra aqui dentro do ambiente. É lindo. Eu acho que a casa das gente... Eu sempre falo. Eles são jovens, não têm filhos. Mas a casa da gente, o estudo dos filhos e viagens são os maiores investimentos que a gente tem que ter na vida. Porque a casa é muito importante da gente chegar e se reenergizar e ser o nosso canto. E ser o melhor lugar do mundo. E ser o melhor lugar do mundo.